Bom dia, bem-vindo ao vídeo de hoje, começando esse vlog dando uma organizada aqui em casa. 10 horas da manhã, as crianças estão na escola, os meninos estão na escola, e hoje é o dia que a Olivia fica com os meus sogros. Então, estou com a casa vazia, só está o Lincoln aqui, e hoje é dia de estudo dele, e eu estou dando uma organizada na casa, dando aquela geral. Ontem à noite já dei uma boa geral guardada em brinquedos e tal, mas faltam algumas coisas. Não arrumei a cama ainda, ainda tenho umas coisinhas para fazer, você sabe como é, né? A gente sempre tem alguma coisa pendente na casa. Mas bem-vindo ao vídeo de hoje, já começa dando o seu like, que é muito importante. Vamos ver se a gente consegue chegar em 8 mil likes. Se você contribuir com o seu like, com certeza a gente chega e pode até ultrapassar essa meta. Isso ajuda pra caramba no meu trabalho, então eu conto com a ajuda de vocês. Deixa o seu like aqui no canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreve também, tá bom? Então, bora lá, gente? Eu quero dar uma motivação pra vocês, porque eu também estou precisando. Uma motivação pra dar uma organizada. Ontem acabou o gás aqui em casa, e aí eu tava no meio do almoço. E eu assim, meu pai, tô fazendo almoço, na metade do almoço acabou o gás. E, gente, é a primeira vez que acabou o gás na minha casa, desde... Eu nunca vi um gás durar tanto, eu não sei o que aconteceu, que durou tanto esse gás. Porque, ó, a gente trocou o nosso fogão, acho que foi no mês de outubro, se eu não me engano. Final de outubro, por ali. E agora estamos em abril, gente, o gás foi até agora. Tipo, fez milagre, fez milagre. É a primeira vez que eu vou trocar o gás. E a sorte é que, como eu tenho um gás, um botijão de gás lá atrás, na área gourmet, Então eu peguei minhas panelas e levei lá pra trás, pra poder finalizar o almoço. Mas os perrengues da dona de casa, se você já passou por essa situação, comenta aqui. De você ficar sem gás, assim, nos momentos. Tipo, domingo, indo pro final de semana você fica sem gás. Ou no meio do almoço, ou tá assando um bolo na metade do bolo, acaba o gás. Esse tipo de coisa acontece, né? E aqui em casa o gás é só pro fogão mesmo, né? O forno é elétrico, então... Não tem problema, por isso que eu acho que durou tanto tempo como durou. Mas confesso que eu fiquei impressionada. E agora eu chamei o rapaz do gás, ele tá pra aqui, ele tá chegando pra trocar o gás. Mas vou dar uma geralzinha na casa, então bora lá, já aproveita. Se motiva também pra você limpar a sua casa, organizar aquele cômodo. Enquanto você assiste esse vídeo, vai organizando alguma coisa, lavando aquela louça que tá lá na pia. Pra gente poder fazer esse trabalho juntas, tá bom? E outra coisa, já vou dar o conselho de mãe aqui. Vai lá beber água, vai beber água. Eu já tomei, ó, um litro e meio. Dez horas da manhã eu já tomei um litro e meio de água hoje. A minha meta é sempre três litros de água. A minha nutre pediu dois e meio. Mas eu tô chegando em três litros quase todo dia. Então assim, tô muito feliz. Porque muita hidratação é maravilhoso. Então já toma água também enquanto você assiste esse vídeo, tá bom? Eu tô muito tia, gente. Muito tia dando conselho assim. Vai beber água, menina. Pega o casaquinho, menina. Já comeu? Tá muito fraquinha. Come mais. Eu tomo muito essa pessoa, gente. Mas me aguentem. É o que tem pro momento. Eu tô muito tia, gente. Eu tô muito tia, gente. Na manutençãozinha básica dos banheiros hoje. Vou... Ó, daqui a... Devei... Daqui a três dias vai vir a faxineira limpar. Fazer faxina. Então eu faço hoje só uma manutençãozinha assim na pia, lavabo e o meu banheiro Que é o que a gente mais usa O lavabo a gente usa bastante, as crianças usam bastante Então é só aquela manutençãozinha assim só pra quebrar um galho Pra deixar tudo ajeitadinho, sabe? Música 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 Eu tô longe de parecer atlética Mas eu tô sentindo meu corpo Agora que vai dar dois meses O primeiro mês foi zero, zero Não senti absolutamente nenhuma diferença fisicamente Porque eu não tô emagrecendo Só tô trocando, fazendo recomposição corporal Perdendo gordura, aumentando massa magra Mas em um mês é muito pouco tempo Você não vê nada E agora que vai dar dois meses Eu senti que meu corpo tá ficando mais durinho Minha coxa tá ficando mais firme Minha panturrilha Aqui embaixo do braço A minha barriga ainda é o grande problema da minha vida Porque eu sei que é a última coisa que eu vou perder Então assim, eu tô fazendo essa recomposição corporal A barriga vai ser o último que vai aparecer Eu tenho absoluta certeza disso E tô em paz já com isso Mas assim, visivelmente pra vocês Eu acho que vocês não vão conseguir perceber nada Mas eu tô de fato me sentindo mais firme Assim no meu corpo E isso é muito bom, meu braço hoje Eu malhei braço e abdômen E eu tô muito feliz assim Eu acho que daqui uns Acho que daqui uns três meses Vai ter completado cinco Que eu tô fazendo exercício Daqui uns três meses Eu acho que eu vou ter algum resultado visível de fato Eu não tô fazendo isso pela estética Obviamente eu tô fazendo pela minha saúde Mas é lógico que eu quero estética Eu tenho um objetivo estético Que eu quero chegar Eu quero muito estar com o braço bem definido Quero de fato estar com o braço definido Não só durinho assim Eu quero ficar bem definidinha mesmo Quero ter os gominhos na barriga Isso sim, vai levar anos Porque essas pessoas que tem esse tipo de corpo Elas não conquistam isso em seis meses É trabalho de bastante tempo Então assim, eu sei que é uma coisa permanente Pro resto da vida Mas eu tô bem feliz De poder ter esses marcadores Super importantes pra minha saúde Bem melhores, sabe? E de fato tem sido uma experiência transformadora Ontem eu saí pra correr Eu tava correndo aqui no condomínio Aí passei por várias pessoas e tal Correndo E aí eu vi as pessoas sentadas assim E eu fiquei assim Nossa Sabe o que é saber de uma coisa? Eu tô tão feliz Que eu tô aqui correndo Que eu tô aqui movimentando Que eu não tô aqui parada Lógico que Sei lá Eu não sei da rotina de cada um Se o povo não faz exercício Também não é da minha conta Mas Sabe quando você vê e fala assim Eu gosto Foi a sensação que eu tive Foi tipo Eu gosto de quem eu sou agora Sabe? Que orgulho de mim Que eu estou aqui me exercitando Por mim mesma Não pelos outros Mas a sensação pra mim De que Olha que coisa boa Que eu sou essa pessoa Tipo Ninguém tá nem aí pra mim O povo me vê passar correndo No condomínio Provavelmente ninguém nem percebeu Mas a sensação pra mim Foi de que Uau Eu gosto de quem eu tô me tornando Eu de fato estou sendo essa pessoa E eu sinto que de fato Agora eu posso dizer Que eu sou essa pessoa Que me faz tão bem Não tá sendo mais assim Tão Não tá exigindo um esforço tão grande pra mim Agora tá começando a ficar mais natural Eu querer pegar num dia qualquer E sair pra correr no fim da tarde Depois que eu fiz Trabalhei Fiz todas as coisas Eu fui lá e falei Ah, vou dar uma corrida Sabe? Esse tipo de coisa De tipo Ah, igual Tipo assim Ah, vou ali comer chocolatinho Sabe? É tipo isso Agora me tornar essa pessoa Isso é maravilhoso Gente É muito gostosa Essa sensação Eu dificilmente achava Que isso ia chegar Sabe? E como que é importante A gente mudar A mente A limitação tá completamente Na nossa cabeça Eu falei pra vocês Naquele vídeo Onde eu falei Dez coisas que eu parei de fazer E que mudaram a minha vida Me fizeram levar Pro próximo nível Inclusive se você não assistiu Esse vídeo Assista Porque ele é muito bom E todo mundo que assistiu Esse vídeo Assim Deixou comentário Acho que foi 100% quase das pessoas Que deixaram comentários Naquele vídeo Falaram que Uau Esse vídeo foi maravilhoso Me ajudou muito Eu já assisti ele Algumas vezes Assim É um vídeo muito bom De fato Assistam Quem não assistiu Posso deixar o cardzinho Aqui pra vocês E uma das coisas Que eu falo lá É Até esqueci Que eu ia falar O que eu falo É a questão da identidade Lembrei Que de fato A limitação Tava na minha cabeça De tipo Eu posso ser alguém Diferente de quem Eu tô sendo Sabe É só uma questão De eu me treinar Pra ser essa pessoa E eu estou Nesse processo De me treinar Pra ser uma pessoa Fitness E fitness É uma pessoa Que não é a pessoa Que é atlética Toda malhada Sarada Fitness é uma pessoa Que cuida da saúde Que cuida da alimentação Que se exercita Independente do corpo Que você tenha Sabe Você pode estar Com excesso de peso E ser fitness Porque ser fitness É um mindset Sabe É um estado de espírito E eu de fato Tenho me tornado Essa pessoa Porque eu tenho Me treinado Pra isso Não veio natural Mas agora Que depois de insistência Bastante insistência Tá se tornando natural Entende? É isso gente É isso Tô feliz Tô feliz E aí Eu quero encerrar Esse vídeo Falando uma coisa Dando uma dica Pra você Eu tava conversando Com a Jenny Vocês sabem A Jenny gente Eu tô sempre falando dela Ela é minha amiga A gente se conheceu Quando tava no Canadá Nós mudamos Juntas pro Canadá E no mesmo dia Do mesmo ano E foi assim Que a gente se conheceu Porque as minhas seguidoras Falaram Nossa Jenny E as seguidoras da Jenny Falaram Nossa Fran E daí a gente Deixa eu ver Quem é você E aí a gente Fez amizade E a gente morava Uma hora e pouca De distância Lá no Canadá De vez em quando A gente se encontrava E tal E a gente ficou Muito amiga Aqui no Brasil Também nos encontramos Algumas vezes E a gente trabalhou Juntas E ela tem um canal No YouTube Maravilhoso também Ela tá passando Por uma transformação Na vida dela Uma fase maravilhosa E eu quero te convidar A conhecer o canal dela Caso você não conheça São poucas as vezes Que eu venho aqui Recomendar um canal Pra vocês Eu tô muito na fase Agora de assistir Vídeo de YouTube Sabe Eu me reapaixonei Pelo YouTube Tenho acompanhado Alguns canais Alguns que eu gosto De vez em quando Eu venho aqui Demais Uma pessoa com caráter Íntegro Que eu gosto mesmo A gente se fala Sempre no telefone E a gente já se encontra Algumas vezes Pessoalmente E é uma pessoa Legal pra você Acompanhar também E é isso gente Queria dar essa dica E com essa Eu vou encerrar Esse vídeo Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado De mais um vlog Aqui no canal Não vai embora Sem deixar o seu Like amigo Me deseja boa sorte Pra esses carrapatos Gente Os carrapatos Que não vão embora Eles vão embora Gente Não é nojento Só porque a ideia Que tem um carrapato Eu nem sabia que era carrapato Eu tive que jogar no Google Pra ver que inseto era Mas é uma coisinha Bem pequenininha Gente Tipo Ah sei lá Formiguinha andando Pela sua casa Sabe Tipo isso E eu tô assim Até agora Sem acreditar Que tem isso Na minha casa Desejem Boa sorte Porque dê tudo certo Com a dedetização Quando eu voltar aqui Não sei se o próximo vlog Já vão ter feito Acho que não Mas enfim Vocês vão acompanhar a saga Eu vou atualizando vocês Beijos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau